Oi, tudo bem? Da série de como fazer planilhas no Excel para cálculos da área de rotinas de administração de pessoal, o antigo departamento pessoal, como é mais conhecido. Vamos hoje fazer a planilha sobre horas extras, como calcular horas extras. No primeiro vídeo, nós vimos a planilha para hora salário. Então, para as horas extras, eu só aumentei a planilha, mas a gente vai precisar da planilha de hora salário, porque para calcular hora extra, você primeiro tem que calcular a hora salário. Então, aqui tem uma pronta para vocês verem como funciona. Então, eu tenho aqui a antiga, né? Salário, carga horária, hora salário. A hora salário é o salário dividido pela carga horária. Então, ficou a fórmula aqui, ó. Hora salária é igual a A4 dividido por B4. Então, acrescentei aqui as horas extras. Para as horas extras, eu fiz duas linhas. Por quê? Porque o adicional pode ser de 50% ou de 100%, né? Então, o adicional de 50% é para os dias úteis, né? Então, o que é 50% de um valor? é a metade desse valor, né? Então, a fórmula que eu botei aqui foi o adicional é igual a C4 dividido por 2, que é a hora salário dividido por 2. E aqui seria o adicional de 100%. O que é o adicional de 100%? É uma repetição do valor, valor, né? O valor total aqui, igual. E aí, tem o cálculo aqui da hora extra, cada uma delas quanto vale. E aí, você põe aqui o número de horas extras que a pessoa fez e você vai ter o total. O total das horas extras de 50%, o total das horas extras de 100% e aqui o total geral. Então, vamos ver como é que funciona. eu vou mudar aqui o salário para 2 mil reais. Do Enter, mudou o valor todo, tá vendo? A hora salário passou para 9 reais e 9 centavos e todo o cálculo aqui mudou. Se eu mudar aqui o valor de horas extras, vai mudar o cálculo aqui também. Se eu mudar aqui para 2, vai mudar. O que aconteceu aqui é que o valor era era muito grande para a célula. Por isso que apareceram aqueles símbolos. Mas é porque as casas decimais estavam com muitas casas decimais. Aí, só com duas ficou assim certinho. Total geral é a soma dos dois valores. Então, vamos ver como eu fiz esses adicionais. Então, aqui seria o de 50%. Então, como eu falei, o que é 50%? É a metade, né? Então, o adicional vai ser a metade da hora salário. Então, o adicional é igual à célula da hora salário aqui, C10, dividido, que é a barra, por 2, igual a 2,73. Vamos ver se ficou certo. Eu vou voltar aqui para 1.200, certinho aqui, ó, 2,73. Vamos conferir na calculadora. 5 e 45 dividido por 2, 2,72. Aí, ele já arredondou para mim aqui para 73, porque eu só quero duas casas decimais, tá? E aqui, o adicional seria o adicional de 100%. Então, o adicional de 100% é o valor total. Então, é só repetir o valor da hora salário. É o adicional. Então, aqui, o adicional é igual à célula C10 da hora salário. 5 e 45. É só repetir o valor, que é 100%, né? Então, vamos ver quanto que é o valor de cada hora extra. O valor de cada hora extra é o valor da hora salário mais o valor da hora salário, né? Então, cada hora extra é igual, não pode esquecer o igual, tá, gente? Igual à célula da hora salário, mais a célula do adicional, igual a R$ 8,18. Vamos ver se é isso mesmo? Calculadora. 5 e 45 mais 2 e 73, 8 e 18. Está certinha a minha fórmula. E para cá, a mesma coisa, né? Cada hora extra aqui é 100% é igual à célula da hora salário, mais a célula do adicional de 50%. R$ 10,91. Vamos ver se está certo, conferindo. R$ 5,45 mais 5,45, igual a R$ 10,90. Mas tem os arredondamentos, né? Então, o Excel botou R$ 0,91, sem problema nenhum, tá bom? Até mesmo nas provas que eu aplico do meu curso de auxiliares de departamento pessoal, eu não desconto ponto por essas diferenças mínimas de centavos, não, tá? Aqui, no número de horas extras, não precisa de fórmula. Você acrescenta o valor aqui, né? Não tem fórmula nenhuma. O total vai ser o valor de cada hora extra pela quantidade vezes a quantidade de horas extras, né? Então, o total vai ser igual ao valor de cada hora extra vezes, que é o asterisco, a célula do número de horas extras. Então, o total aqui está zero, porque eu não botei nenhum valor aqui nesse campo, né? Mas se eu colocar 5, como está em cima, deu 40,91. Vamos pegar a calculadora. 8,18 vezes 5, 40 reais e 90 centavos. Aí, no caso aqui, 91, porque o Excel fez os arredondamentos para ter duas casas de decimais só, né? Então, aqui, o total daqui de baixo também vai ser esse, né? Vai ser o valor de cada hora extra vezes o número de horas extras. Aí, aqui, gente, eu nem preciso fazer fórmula. Eu vou clicar aqui no total, vou nesse cantinho aqui. Eu tenho que ver o meu cursor mudar para essa cruzinha preta. E aí, eu arrasto para baixo, que ele já me dá o valor sem eu precisar fazer fórmula. Aqui, ó, ficou igual, é 11 vezes F11. É 11 vezes F11. Então, nem preciso calcular, basta ir no cantinho da célula, clicar e arrastar. Vamos ver se deu certo? Vou botar aqui 2 igual em cima. 21,82 reais. Vamos pegar a calculadora. 10,91 reais vezes 2 igual 21,82. Tá? Aí, o total geral também é bem simples, viu? O total geral é a soma dessas duas células aqui, não é? Então, eu vou aqui em auto-soma. Tá vendo? Ele já fez automaticamente para mim, ó. É a soma de G10 com G11. Eu dou Enter. Aí, tá lá, 62 e 73. Então, esse é um trabalho que você só tem na primeira vez, né? Aí, depois, é só ir mudando. Muda o valor do salário, muda a carga horária, ou muda a quantidade de horas extras. E aí, o Excel vai calculando tudo para você. Então, esse é o trabalho que eu só tenho uma vez. Depois, é tranquilo. É só ir mudando os valores. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Dessa planilha. E até o próximo vídeo.